Salve, salve, meu amigo! Esse é o mês da resolução, o mês da resolução de exercícios do professor Tiago Buranela. Tá afim de testar os seus conhecimentos? Será que você acerta todas as questões? Vamos lá então, que hoje tem mais uma resolução pra você nessa série de vídeos de janeiro. Vamos lá? Questãozinha na tela, mas antes, likezão, deixa comentário e se inscreve no canal fazendo um favor. Bora! Agora, nesse fragmento, o que é fragmento? É um pedaço do texto. Significa que o Enem, o Ensejo, o vestibular, o seu professor, ele não pegou o texto completo, ele pegou um pedaço do texto. Então, nesse fragmento, que nós não lemos ainda, a gente começa lendo sempre a pergunta, a fim de atrair a atenção do leitor e de estabelecer um fio condutor de sentido, o autor utiliza-se de... Hum, então a pergunta que interessa é o que tá no final. O autor utiliza-se do quê? Vamos transformar de um jeito mais fácil? O que que o autor utiliza para estabelecer o fio condutor com o leitor ali, pra ter sentido? O que é que o autor utiliza pra estabelecer, pra chamar a atenção do leitor e estabelecer um fio condutor de sentido? Vamos lá pro texto? Vamos lá pro texto? Bora lá! Agora, diferente de você estar acompanhando essa série de vídeos aí, você já viu que esse exercício já tá um pouquinho diferente. Porque eu não sei que texto que é. Eu não sei se é uma carta do leitor, eu não sei se é uma campanha, eu não sei... Eu não achei! Eu não achei, cara, o que é. Eu sei que eu quero saber o que o autor fez, mas eu não sei que texto que é. Então vai ser surpresa. Aconteceu mais de uma vez. Ele me abandonou. Como todos os outros. Ixi, coitado. O quinto. A gente já não estava junto há mais de um ano. Parecia que dessa vez seria para sempre. Mas não. Ele desapareceu. De repente, sem deixar rastro. Quando me dei conta, fiquei horas ligando sem parar. Mas só chamava, chamava e ninguém atendia. E então? Fiz o que precisava ser feito. Bloqueei a linha. A verdade é que nenhum telefone celular me suporta. Já tentei de todas as marcas e de todas as operadoras. Apenas para descobrir que eles são todos iguais. Na primeira oportunidade, dando o pé. Sacou o que eu tô sacando? Tu tá boiando aí não, né? Parecia que tava falando de uma pessoa, não parecia? Mas agora já tá dando a entender que a pessoa não tá falando que é a quinto. Ele é o quinto que me abandonou. É o quinto o quê? É o quinto já a operadora telefônica já. É o quinto celular já que ela tá tentando ter. Esse último aproveitou que eu estava distraído e não desceu do táxi junto comigo. Ou será que ele já tinha pulado no meu bolso no momento que embarcava no táxi? Tomara que sim. Depois de fazer o que me fez, que era mais é que ele tenha ido pra sarjeta. Se ainda fosse embora do jeito que chegaram, tudo bem. Mas já sei o que vou fazer. No caminho da loja de celulares, vou passar numa papelaria. Pensando bem, nenhuma das minhas agendinhas de papel jamais me abandonou. Ah, então ele estava falando, a pessoa estava falando do celular. Mas está escrito num formato do quê? Num formato de história. Quando o texto está escrito num formato de história, a gente diz que esse texto é um texto narrativo. Mas perceba que tinha toda uma intenção. E a pergunta diz, a fim de atrair a atenção do leitor e estabelecer um fio condutor, o autor utilizou do quê? Que estratégia que ele utilizou? Primeira pessoa do singular. Ai, professor, o que é isso primeira pessoa do singular? Primeira pessoa do singular, galera, é a utilização do eu. Eu. Para imprimir subjetividade. O que é subjetividade? Subjetividade é visão pessoal. Ao relato de mais uma desilusão amorosa. Bom, mesmo que você não soubesse, primeira pessoa do singular, subjetividade. Gente, o texto está falando de desilusão amorosa? Não. E às vezes a galera fica apavorada. Ai, professor, mas na hora da prova eu não ia saber o que é a primeira pessoa. Cara, calma. Tanto que eu nem vou perder meu tempo de olhar com vocês aqui se tem primeira pessoa ou não, porque ainda não interessa. Se de outra alternativa precisar, eu volto e olho. Mas eu já sei que não está falando de desilusão amorosa, então está errado. Letra B. Ironia por tratar da relação com os celulares na era de produtos altamente descartáveis. O que é que tem de certo aí? A questão da ironia. Ela estava sendo irônica, esse texto estava sendo irônico, porque era como se a mulher estivesse falando do homem. Mas na verdade está falando do celular. Tem ironia aí. Mas não está falando de ironia em relação aos celulares na era dos produtos altamente descartáveis. Não é esse o foco. Está falando que as operadoras não funcionam, que as operadoras você tenta e não dá certo, tem que trocar, e sempre é um saco. E a agenda de papel sempre é top. Então letra B está errada. Letra C. Frases feitas na apresentação de situações amorosas estereotipadas para construir a ambientação do texto. Sim. Nossa, professor, mas não entendi nada. Olha só. Frases feitas na apresentação de situações amorosas. Então o texto foi apresentado como se fosse uma situação amorosa. Tanto que ele fala estereotipadas. O que é estereotipadas? Zé, eu falei de amor, eu coloquei no estereótipo de amor, mas na verdade eu quero falar de outra coisa. Para construir a ambientação do texto. Então eu falei de amor para construir o cenário do texto, mas só para ambientar, porque depois ele foi falar de celular. Então a resposta certa, letra C. E a letra D, por que está errada? A letra D fala quebra de expectativa como estratégia argumentativa para ocultar informações. Gente, não tem nada oculto, porque do meio do texto para frente, deixou claro que estava falando sobre celular. Tanto que no final falou assim, ó, minha agenda nunca me abandonou. Ou seja, o celular abandonou, a agenda não. Então não tem nada oculto aí. Letra D, por que está errado? Verbos no tempo pretérito. Ah, pretérito significa passado. Para enfatizar uma aproximação com os fatos abordados ao longo do texto. Não, não é o foco principal do autor. E veja, vamos ver aqui um pedacinho, ele fala o seguinte, ó. Aconteceu comigo mais uma vez, ele me abandonou como todos os outros. Ele até está falando no passado, né? Mas o foco, o fio condutor não é esse. O fio condutor principal é chamar a atenção do leitor pela questão de falar de amor, mas na verdade é só para ambientar. Eu falo de amor, mas na verdade depois eu quero falar sobre outra coisa que realmente interessa, que é falar sobre o celular. Fechou? Beijinhos e abraços. Vejo você no Instagram, arroba Thiago Anelai no Buranela. Até o próximo vídeo, até a próxima resolução. Tchau, 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 tchau.